E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Salve, sou meu apreciado da TVC. Salve caralho, Thiago na voz. O bagulho é o seguinte, o Thiago não tem acompanhado o bagulho da batalha aí, pra lá não viu as minhas batalhas do começo do ano aí, batalha já pra tu ver. Se ontem ele viu, ontem eu carreguei. Mas hoje nós tá botando todas as batalhas. Levei ele pra lá como? Levei ele pra aldeia no bagulho. Esquece. Mas aí como nós tá botando as batalhas em dia aqui, tô mostrando as bravas aí que teve esse ano, tá ligado? As três edições que eu colhei, duas no colisão, uma no tanque. Você já tá com a cara do ódio, já me viu nem coisa, já tá aqui, ó. Vou mostrar pra ele agora, eu te ouço. Mano, essa aqui eu tô engasgado com esse mano aí desde 2017, lá do bagulho da final lá do regional. Ele ainda vai jogar na minha cara o bagulho aí na batalha ainda aí. Porra, pega visão, vou soltar. Depois eu falo aí, vocês sabem qual é a legenda do bagulho aí. Fé em Deus e na criança, vem aqui vem com nós. A energia já, a energia já. Você pode chamar os dois já tá nessa vaga? Vagabundo sabe que o bagulho vai dar merda. É só pitbull revoltado. Só pitbull sem pôr, ele é neurótico. Aí eu cheguei na pôr. Eu cheguei na samba. Eu vi que ele tava confirmado no evento. Aí eu fui e falei, hoje a noite é tudo nosso, hein. Aí ele ainda, eu falei, mano, ele falou, pô, tava vendo as batalhas nossas aqui. Aí eu falei, aí dá hora, eu vou ver as nossas também pra poder ver quanto que tava o placar, tá ligado? Aí começamos a lembrar, tá ligado, do bagulho, dos placar, quanto que tava, quem tinha ganhado aonde. Chegou no evento, nós dois. Chegou no evento, nós dois. Que é batalha cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Chegou no evento. 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 Essa é a primeira vez, mano. Essa é a primeira vez, mano. Essa é a primeira vez, mano. Essa aí é a primeira vez que agora na minha frente você vai ter que se apequenar. Seu peço não é de verdade. Eu tenho rima brava agora, tenho muita coisa pra te mostrar. Pra te mostrar, pra exemplificar. Pra mostrar que você é um exemplo do que não se deve ser feito. Agora a mulher que namorar vai te mostrar que seu caminho fica estreito. O cara falou que o Johnny não é bonito, tranquilo. Isso aí, porra, geral já compreendeu. Mas graças a Deus eu consegui achar um sorriso mais feio que o meu. O cara falou que foi da escuta. Parecia a tecada de favela. Que porra é essa? Uma casa atrás da outra. Uma casa em cima da outra. Se eu descer todo o seu pai, não parece que tá fazendo sexo. Mas amorou, meu irmão, não posso acampar melhorar. Né? Eu achava que já tinha acabado. Vai ser tranquilo. Vai rimar com você, não preciso. Gasta todos meus versos improvisados. Eu não te quero dizer. Agora eu posso ser confiado. É diferente. É isso aí, mano. Não sei se eu descer. E ele vai me ver que tem um vaso. Tudo foi bem. Minha cara tá chegando agora. É diferente. Boa hora você vai fazer coisa. É diferente. É diferente. Ih. O que você toma? Quero dizer agora. E quando eu tenho andado é pior, eu sou esplano. E quando eu tenho andado, eu tenho andado. Mano, não fala do instrumental Sabe que na rima cê tá tranquilo E no cê é joelho Porra, pra que que eu vou ficar te ganhando? Porra, você já tá apanhando pra ele Não tá conseguindo encaixar em cima do beat Mano, cê é feio Sua cara é triste Eu mando o meu bala, eu vou falar no frio Ei, Joyce, tá parecendo até um abacaxi É, o que que tem disso Nesse primeiro round aí? Não, você tá um pela na puta, viado A dozinha lá do Tigrinha foi a live Só foi brabo, eu nem lembrava dela Que era a ordem, né Caralho, essa de rod, foi brabo A dozinha tava comendo em ver a cara da tia É muito boa O pior é que eu também briso nisso Sempre que eu tô vendo minhas batalhas Eu tô dando zoom assim na galera da plateia Pra ver o que que eles acham Mano, tem as cara muito boa Se tu ficar rindo pra caralho Se tu ficar olhando De falha só, a tia roubou minha ordem Tá no segundo round Vai com ele Mata ele Mata ele Mata ele Tá falando Ei, 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 ei Vamos ver seu sério Você tá ligado, meu parceiro Que eu chego, já falou, patulha Agora é no banque Você sabe que você não aguenta comigo Você não aguenta se batalha de sangue Falei que tu vai parecer um abacaxi Sabe que você vai querer hip hop Isso aí lembra da época que você se achava Um super hip hop Ah, vai ficar com a cara roxa Super hip hop esse fodeu é o super trouxa Agora que eu falo, meu mano, só que você fica fodido Subiu, tava sentando bravo Desceu E agora os amigos E agora os amigos Desceu, subiu Parceiro Agora o papo é sem carro Pelo menos o chão do missi Já teve rap, Johnny O seu rap nunca chegou E agora o papo é sem carro De uma guia, bebeu, zaga Agora eu vou mandar no instrumental É desenrolado de cria Minha rima é maníaca Desenrolado de cria Criatura demoníaca Rapaz Só Jesus expulsa Satanás Meu mano, você tá ligado Que higulha esquisita De demônio Se tu tá falando Então acredita Não, não Minha nem chegou, meu mano São só caminhos O meu não chegou O senhor chegou, mas passou rapidinho Eu vou fazendo um bagulho porque é real e isso eu confesso Agora meu mano, porque meu bagulho, eu tô sempre somando nesse movimento Ele foi, faltou rapidinho, só que ele nunca volta igualzinho seu talento Para mim, meu mano, se liga pra mim, você é um vacilão Isso que eu teus criar agora caiu Ei Johnny, faz reeditinho do meu sol O senhor, o paculho é doido, o Johnny faz um react do meu sol Ele foi lá e reagiu a mais bravo, o moleque ficou sem reação Corra, vai, 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 vai Ele não entendeu nada, porque não conseguia analisar uma boa média com uma boa levada De mala, de mala, de mala Fique sem reação, fale, é sério, que é isso que o Johnny chama de rap Não, ele não gostou porque ele não é normal Subiu, subiu, mas caiu Tá falando a mesma coisa de novo, mano Agora falando a mesma coisa há vários meses Esse rap fraco, o Kit ganhou sete vezes É moral É moral Instrumental Ele me ganhou sete vezes, olha que legal Eu ganhei oito, se eu tente passar ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí, isso já tem quantos anos hoje mesmo? Eu ganhei sete, eu ganhei oito Se tudo ganhar, você vai passar mal Só que valeu por dez, a final do estado G verbos Hó, 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 Hó Hó, Hó, Hò, Hón, Hó Música PA Risão, risão, risão Salvo pelo bongo Filha da puta, perdiu duas versos e acertou o último comer Nossa! Visão, visão! Viver! Hopper! Viver! Hopper! Ele não! Ele não! Nunca! Zero, zero! Não começa! Não começa! Não começa! Eu posso começar! Não tem calor nenhum meu! Não sei o que é! Tá feitando de tirar no Paroimpa! Seja o Zé Zucco! Viver! Eu sou ruim! Perdeu no Nacional! Arro, parceiro! Agora improvisado! Vou fazendo no bagulho! Perdi no Nacional! Mas você é invejoso! Sempre volta no regresso! Aí, parceiro! O cara perdeu pra mim de dois a zero na batalha e pôs a culpa no sucesso! Me ganhou de dois a zero! Isso é batalha! Eu chego tranquilo! Meu! Mano, eu não me desespero! Eu também ganho dois a zero do Krauk! Não seja o ele! Você foi lá se achando pica das galáxias! O cara falou do seu pai! E você foi e perdeu pra ele! Aê! Agora se liga! Perdeu! Ele pode vacilar no bagulho! Quem não pode vacilar, mano, sou eu! Agora, moleque, é incrível! Porque pra ganhar batalha de rima, eu nunca precisei abaixar a porra do nível! Meu mano, isso que destrói! Abaixou o nível sim! Criado em favela e pro Nacional pra perder pra Playboy! Qual Об O Herd' the Care Só foi reto de verdade, no Mano Nem um doutor, mas independente! Ele Me ganhou, mas eu vejo você agora lá no FRI MICHAEL! No そarão no Elewor É um dos croto, surde-me! Você é a Alain! Quem quiser, entra no codução do outro! Ai meu mano se liga, sempre na broca você não ganha, porque Johnny já conhece essa sorte monha, ai meu mano se liga porque a rima é de verdade e eu vou falar, nunca sopra a roda quando eu rimo um gritando assim pro mundo inteiro me escutar. O que você achou da batalha rapaziada? Mano do papo rapaziada, esse bagulho é a maior nostalgia da porra, ver mano Johnny metiou isso ta ligado, antiga geração do tanque, essa vibe do Rio de Janeiro voltando na marca. Mano é muito bom ver isso irmão, papo reto, batalha de alto. Você tava com ela da burra, eu vou voltar pra batalhar só pra amassar esse cara. Assim que eu gosto, sério. Ai a gente fala, essa batalha ai foi braba, eu nem lembrava que ela tinha sido tão braba, tá ligado? Nembrava que tinha uma rimabou, mas o bagulho foi doido. Primeiro round foi mais gastação pra, segundo round deu uma esquentada. Deu, deu, o terceiro foi insano. No terceiro round o bagulho já bagaçou, já virou, já... O terceiro foi insano, mano. Então porra, o bagulho ficou doido. Não, o bagulho ficou doido, máximo respeito, essa batalha ai foi bagulho doido. Te falo, vou puxar mais uma aqui pra nós assistir. Rapaziada, veja a batalha, veja o que vocês acharam. Deixa aquele likezão no vídeo, comenta pra caralho, tá ligado rapaziada? Segue o nosso Instagram ai, Thiago na voz. E é nó, minha tropa. Tchau, tchau. 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 Tchau.